. Não vem dormir? Eu estou sem sono. Mas vai descansar. Não precisa ficar acordado esperando. Sabe que não precisa evitar de estar comigo no leito. Não sabe? Eu só estou sem sono mesmo. Eu sou o seu marido. Não precisa fazer isso. Fazer o quê? Esconder o que está sentindo. E o que se passa aqui. Não podemos começar um casamento usando desculpas para evitar a verdade. Sabe o que eu mais admiro em você? A sua coragem. Você enfrentou a Jezabel sozinha. Agora é diferente, Micael. Tem toda a razão. Agora é diferente. Agora você não está sozinha. Você tem sido meu melhor amigo. Vou. ... Música Já vou embora. Mas a festa ainda nem começou. Sinto muito, mas não estamos acostumados a nos recolher tarde. Permitam que os agradeça por ter sido tão bem recebida na festa de casamento de Micaías e Raquel. Música Pretendia visitá-los para entregar o presente que encomendei. Mas já que estão aqui... Muita gentileza. Mas não precisa, senhor. Eu insisto. Eu não sabia disso. Confesso que estou curioso para saber do que se trata. Música Por favor. Música Muito obrigada. Espero que gostem. Vai me deixar no suspense, Isabel. O que tem na caixa? Fiquem à vontade para abri-la. É capaz do meu marido me importunar a noite toda. É. De tanta curiosidade. Música Como é lindo. Realmente deslumbrante. Com todo o respeito, rainha Isabel, nós não podemos aceitar. Me recuso a ouvir o não como resposta. Entregaremos o presente para Micaías e Raquel. Tenho certeza que ficarão muito felizes com o seu gesto. Assim espero. Música 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 Muito obrigada. Foi um gesto de muito carinho com meu filho e sua esposa. Senhora. Xalão. 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 Música Você é realmente uma mulher cheia de surpresas. Xalão. E não me refiro a Xóia. Mas ao gesto. Música Deveria tratar melhor os seus convidados. Eu sou o rei. Eles que venham até mim. Música